Beleza, pessoal? Aqui é Luciano Matuk, do canal Batucano, e eu vou ensinar hoje para vocês, num vídeo mais voltado para a área de eletrônica, como se faz um cabo XLR-XLR ou Canon-Canon com conectores e cabos usados. Esse é o cabo mais comum encontrado para microfonação. É um cabo balanceado, ou seja, ele tem três fios dentro dele, um terra ou a malha, o fio positivo, que é o fio vermelho ou azul, e o fio negativo, que pode ser preto ou branco. Esse cabo foi desenvolvido na primeira metade do século XX por James H. Canon. Está aí o nome Canon, que é mais popularmente difundido por aí. E ele é um cabo que foi criado para ser feito em grandes comprimentos. Dessa forma existe, então, um cancelamento de fase entre o cabo positivo e negativo, eliminando bastante o ruído. Bom, então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que se faz esse cabo. Esse é o cabo original utilizado, que está com os conectores danificados. Temos aqui no conector macho os pinos 1, 2 e 3, um correspondendo ao terra, o 2 positivo e o 3 negativo. Aqui nós vemos a fêmea do conector, com os pinos 1, 2 e 3, lembrando que esses dois conectores são os conectores usados que eu irei utilizar no cabo. Aqui nós vemos o conector fêmea desmontado, com todos os parafusos e suas peças. E aqui a imagem do conector macho, também totalmente desmontado, pronto para ser reutilizado. Vocês vão precisar de um estilete, de um ferro de solda de 30 ou 40 watts, um apoio para o ferro de solda para evitar acidentes e, se o apoio vier com as garrinhas, melhor ainda, para poder utilizá-las na hora de segurar o cabo para fazer a solda. Um termo retrátil Hellerman de aproximadamente 3mm de diâmetro, um tubo de estanho dentro do prazo de validade para soldarmos as partes, um isqueiro, uma chave Philips com diâmetro de 1,8 de polegada ou 3mm, de uma morsa de tamanho pequeno para segurar os conectores ou mesmo os cabos, de um pregador grande para também segurar os cabos caso necessário e um alicate pequeno. Coloque o cabo danificado sobre um apoio e corte as duas extremidades onde estão localizados os conectores danificados. Desmonte a parte interna do conector que será utilizada para ser soldada no cabo. Use a chave Philips para tirar o parafuso que segura o miolo e para tirar o miolo de dentro do invólucro. É bom lacear um pouco dos parafusos que seguram uma das extremidades do conector para que assim se passe o cabo por dentro dessa capa de metal. Fazer o mesmo procedimento com o conector fêmea. Depois de ter feito esse procedimento e retirado o miolo, passe o invólucro de metal por dentro do cabo. Faça a mesma coisa com a outra parte do outro conector. É importante fazer isso agora para que não se esqueça essa parte do conector para fora depois de feita a solda. Além do que é mais fácil passar essa parte agora pelo cabo antes que se descasque o fio. Nesse momento onde será descascado o cabo é importante não colocar muita força quando fizer isso com estilete ou mesmo usar um estilete que o corte não esteja tão bom para que não se corte os fios da malha que estão logo depois dessa borracha. Assim que o invólucro de borracha for removido, junte todos os fios da malha e torça-os bem para que se forme um único fio. Aqui vamos repetir o procedimento descascando o fio positivo e o negativo tomando o máximo de cuidado para que o estilete não corte os fios dentro do invólucro de plástico. Assim que o fio for descascado, faça o mesmo procedimento que foi feito na malha. Enrole todos os fios do conector para que ele se torne um só, aumentando assim a sua resistência. Após essa etapa prenda o cabo com um pregador numa mesa ou com as garrinhas que estão no suporte do ferro de solda. Nessa etapa é importante que se passe estanho com o ferro de solda desde a base do fio até o final dele para que ele fique com bastante resistência e para que a solda posterior no conector seja mais fácil. Faça esse procedimento nos três fios, tomando cuidado para não derreter com o ferro de solda os cabos que envolvem os fios de cobre. Em um apoio segure os fios já com o estanho e corte um pouco das suas extremidades, deixando mais ou menos uma quantidade de fio como ilustrada nas imagens. Depois do cabo pronto para ser soldado, segurar um dos conectores, o macho ou a fêmea, com uma morsa de preferência, para que o conector fique bem preso e passar um pouco de estanho nos conectores 1, 2 e 3. Nesse momento, se existir algum resíduo de fios de cabos anteriores, tentar retirar com o ferro de solda ou com um sugador de estanho, se esse estiver disponível. Em um suporte, cortar um pedaço pequeno de por volta de 5mm do termo retrátil Hellerman. Com o conector preso na morsa, passar primeiro o terra ou a malha por entre o buraco onde é preso o parafuso para conectar o miolo no chassi do conector. Colocar um pouco de Hellerman no cabo positivo, certificar que ele será soldado no pino número 2 e assim usar o ferro de solda para soldá-lo e conectá-lo ao conector fêmea nesse caso. Logo na sequência, posicionar a Hellerman entre a ponta do conector e o cabo e usar o isqueiro para fixar a Hellerman nesse ponto. Esse procedimento, que não é obrigatório, é muito bom para garantir mais firmeza na conexão desses cabos que são menores e mais frágeis, como no caso o positivo e o negativo. E para evitar qualquer tipo de curto circuito entre os cabos. Aqui vai uma dica para facilitar a colocação do termo retrátil. Muitas vezes é bom alargar ele um pouco para que fique mais fácil que ele entre entre o conector e o cabo. Repetir o mesmo procedimento no cabo negativo. Ele vai ser então soldado no pino número 3. E voltando a primeira etapa, quando foi passada a malha por dentro daquele conector que liga o miolo ao chassi ou invoco de metal do conector. Posicionar ele de uma forma que você consiga soldar esse cabo no conector 1, usando um alicate para facilitar essa solda. Para que assim o cabo fique bem firme e não corra nenhum risco de quebrar ou de soltar do conector. Isso também não é obrigatório, mas é um procedimento que aumenta muito a durabilidade dessa conexão da malha com o conector. Para finalizar, colocar um pouco de estanho na peça que prende o miolo ao chassi na parte onde foi passado o cabo da malha. Dessa forma o cabo está pronto, só puxar um pouco o cabo preso ao miolo para que seja então reconectado o parafuso do chassi. Lembrar também de apertar os parafusos que foram laciados na outra extremidade do conector, para que assim o cabo fique bem preso ao mesmo. Todo o procedimento de solda deve ser repetido no conector macho. A diferença entre o macho e o fêmea é que você vê que tem uma ranhura aqui no caso no chassi e aqui no caso no conector que se alinham perfeitamente quando você vai conectar esse cabo. Assim que você alinhar puxa um pouco o cabo até que você veja o buraco por onde passa o parafuso que conecta o miolo com o chassi, como ilustrado aqui na imagem. Agora para testar o cabo sem um testador de cabo, se você tem uma placa de som ou mesa de som, conecte no input. Aqui eu irei conectar o microfone condensador que precisa de alimentação externa de 48V ou Phantom Power, ligando o Phantom Power na placa de som e aumentando o volume. Vocês podem ver pelo gráfico do driver da placa de som que o cabo está funcionando perfeitamente. É importante de preferência testar numa placa de som ou uma mesa que tenha o Phantom Power para você ter certeza que o cabo está funcionando com todo o seu potencial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse tipo de cabo é feito de várias formas, além dessa que eu mostrei para vocês, apesar de que eu acho que essa forma é a que deixa o cabo com mais resistência. No próximo vídeo eu vou abordar como se faz um cabo P10. Isso aí, muito obrigado. Se gostarem do vídeo, por favor, curtam aí e até a próxima. Falou! Tchau!